Excesso A solução global de poupança do BPA Banco Português do Atlântico Um robô, um futuro Cada vez mais donas de casa estão a mudar para Tid Máquina E nós vamos saber porquê Não esperava mesmo Que detergente de máquina usa? Tida Como é que fica a roupa? Branquíssima, pronto Podemos ver? Sim Vamos ali ver Esta toalha, portanto, estava com que nóduas? De fruta, de gordura, porque a minha sofrinha tem sempre que ver com qualquer coisa à frente Porque ela suja-se imenso Metia na máquina com o Tid Máquina E, de facto, eu estendi e não vi nódua nenhuma É um descanso que eu meto a roupa no Tid e sai tudo Troca o Tid Máquina por duas embalagens de outro detergente? Não, nem por 30, nem por 40, eu não troco o Tid por mar nenhum Mas eu não troco o Tid por mar nenhum Porquê? É só o Tid que põe a roupa branca Esta jovem senhora mudou para Tid Máquina porque branco mais branco não há E você? Parcifo Nasceu um relógio Assinado por Raymond Veilo Do Jornal Tentamente Incrivelmente Extraordinariamente Potentes O VAR é tempo livre Novo Fiesta Cayman 1100 Todo equipamento que deseja Por 1750 contos Do Jornal O VAR é tempo livre Obrigado.